Ouvado seja o teu nome, Senhor Deus está te dando uma chance nessa noite Sua morte ali na cruz Carregando minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Eu vou pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Levanta suas mãos E canta eu vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Eu vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo o que ficou na cruz Tudo o que ficou pra trás Eu vou deixar na cruz Amor tem poder pra curar dores Oh, Deus maravilhoso! Deixa na cruz, deixa na cruz Vou deixar na cruz tudo que passou Tudo que ficou pra trás Daqui pra frente, daqui pra frente agora Olho pra você, corro pra você Seu amor me chama Grita isso, grita, grita Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Tente comigo Olho pra você, corro pra você O seu amor me chama Me chama Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Yes aquilo foi 아버do L stuffed Minha É tudo que foi aspira Oxi Coace